oi entrou não consegui 20 em cima eu não entro em cima de novo eu estou esperando o meu computador que fez agora vendo uma bicha entrei eu não consegui, peraí, sei lá você está se conectando a esse servidor e não entro que droga vai, vai, vai 31, 31 31, 31 tá bom tá bom, vai entrei eu não vou eu não consegui hum, de novo ai, ai, entrei entrou entrei, acabei entrei entrei duas vezes, rapaz vou cagar da minha tá bom, fica pulando peraí me procura coloca lava calma calma mi me deu soluço Ficou ok. Vou botar a Lala na frente dele. Deixa eu aumentar minha visão aqui. Ah, tu tá do meu lado. Sério? Fica pulando. Olha eu do outro lado. Não, vai não. Vai do outro lado. Aqui ó, olha eu pulando, tá me vendo? Ah, de boa. Eu vou ir aí, vou criar... Calma aí, eu vou pegar madeira. É ó, você é uma conquista, pegando madeira. Nossa. Quase morri na lava por causa do lag. É sério que tipo assim, no Skyward, meu mining, ele laga muito. O meu laga, mas é numa mega escalosa. Eu não. Não, caraca mano. Fica travando. Nossa, agora deu uma travada aqui que reparou tudo. Sim, eu tô fazendo uma pontinha aqui pra sair, de boa. Tá. De boa na lava. Nossa, agora travou, foi geral. Nossa. Pra mim não travou. Ela travou, foi geral. Travou agora, pra mim. E aí. Ah, pá! Esse meu manoibate não é assim de trava toda hora não. A pate tá... Ê quem aqui tá me batendo? É isso. Leveu um susto. Lheveu um susto. E aí. E aí? E aí? E aí? Tá bom?